O Brasil é um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos no mundo. Você passa a ser ameaçada, é algo que eu nunca tinha vivido, e uma ameaça também ao meu trabalho. Os dados sobre o desmatamento da Amazônia sempre causaram algum incômodo a diferentes governos. Controlar também as informações que são trazidas pela ciência é sempre o que o autoritarismo faz. Nós não estamos imunes ao que está acontecendo no mundo. O extremismo, as facções, o ódio, ele já chegou na ciência, ele faz parte do que a gente faz. Continuamos produzindo a hidroxicloroquina. Havia um ovo da serpente ali, e retroalimentava aquelas pessoas, não apenas semeando a discórdia, semeando a dúvida, semeando o ódio. No Brasil, nesses seis anos, eu me mantenho no Serviço Nacional de Proteção de Ativistas de Direitos Humanos em risco de vida. Minha esposa não sabia muito bem o que fazer, não parava de chorar, porque as ameaças eram muito claras de que eles iriam, até onde eu morava, até onde eu trabalhava, iriam matar os meus familiares. E eram ameaças muito explícitas e graves. Vou meter um tiro na sua cara dessa maneira. É assim que você vai morrer. Esse é o seu último dia. É horrível, é desesperador, é desumano, é algo que ninguém merece passar.